Café da manhã tomado, ar livre, pode tirar a máscara. E aí, vamos conhecer a Thailândia junto com a gente? Tudo que a gente vai mostrar nesse vídeo, nas primeiras impressões, a gente não conhece nada, a gente não sabe nada. Eu nem sei qual é a cor da rua, a gente vai descobrir agora. Estamos saindo aqui do hotel onde nós estamos. Sugar Palms, viu? Pode mostrar, levantar um pouquinho. Olha que legal. A gente tá gostando bastante desse hotel aqui. A gente achou o custo-benefício legal e depois eu vou fazer um vídeo só desse hotel aqui, mostrando as instalações, falando de valor e tudo mais. Pode te ajudar aí pra você que um dia pretende vir pra Thailândia, né? Então, vamos começar então agora esse passeio. Você tá pronta? Prontíssima. Então tá bom então. Vamos ver o que a gente vai conhecer aqui em Phuket. Phuket. Phuket, esqueci de não te perguntar, vamos perguntar pra alguns locais. Vamos perguntar que ainda a gente não sabe como falar. Cada um fala de um jeito também. Uma coisa que eu tô sentindo já é os mosquitos aqui, viu, Thurman? Já tô sentindo aqui já, já tão começando a pegar aqui já, viu, Thurman? Vamos aí então conhecer. Lembrando, não conheço nada aqui. É tudo novidade pra mim também, viu? Pelo amor, você tá louco. Você tá num lugar novo, eu costumo que esteve na sua vida. Você vê a arquitetura, os fios, os postes, é tudo diferente, é tudo exótico. Nós estamos agora aqui caminhando, saímos do hotel, né? Vamos até a praia. Bom, o hotel fica naquela rua ali e a praia já é nessa direção aqui. Vamos ver como que é essa praia aqui perto do hotel. Mas olha, muito diferente, viu, Thurman? Aquele primeiro choque, assim, quando você chega num lugar novo, né? Com um pouco... Um pouco assim, não sei dizer o sentimento. Sentimento de novo. Confuso, é. Sentimento de novidade. Olha que legal a fachada aqui. Isso aqui é um hotel, ó. Os elefantinhos. Um sentimento de confusão, de... Não sei dizer o certo. Mas vamos descobrir juntos, né? O legal é que essa impressão que a gente tá tendo é a primeira que vocês estão tendo juntos. Chegando aqui na praia. Olha, turma. Pra dizer a verdade, eu nem sei o nome dessa praia. Acho que é o Catabit, não? Catabit, pode ser. Mas vamos ver como é que é. O cartinho do céu, acho que foi em cinco minutos. Uh! As pranchinhas aí, pra ligar. Ai, faz, né, Vi? A aranha é confortável, hein? Olha aí que praia bonita. Gostei, hein? E aí, gostou? Adorei. A gente acostando aí, os pernilongos, né? Os mosquitos. Os mosquitos já tá. Olha que tranquilidade, ó. Segunda-feira na praia. Delícia. Hã? Isso que é segunda. Uau! Gostei, hein? Primeira praia da Tailândia que a gente tá conhecendo, turma. Na verdade, a primeira coisa que a gente tá conhecendo de verdade aqui é essa praia aqui. Olha a cor dela. É bonita, hein? É porque não tá sol, tá meio nublado, mas... Vamos ver. Deus abençoe. Quentinha. Jesus. Amei. Quentinha, amor. Quentinha. Essa é a primeira praia que nós estamos conhecendo aqui na Tailândia, não é verdade? É a primeira coisa que a gente tá conhecendo aqui na Tailândia é essa praia, Katha Beach. Nós estamos em Phuket, na ilha de Phuket, e estamos na praia de Katha. Nosso hotel tá pertinho daqui, são cinco minutos. A gente saiu do hotel, o primeiro lugar que a gente veio foi aqui pra essa praia linda. E hoje eu vou estrear o mergulho já, né? Pra me batizar nas águas da Tailândia. Vou pedir com licença... E vou, né? Vou me molhar, né? Tem que se molhar, né, turma? Tá na Tailândia, a gente vai na praia pra não se molhar. Olha aí, turma. Nós ainda estamos em Katha Beach. Esse é o outro lado, é o canto direito. Nós estávamos lá no canto esquerdo. Nós estávamos lá. A gente veio andando pra conhecer o lado de cá. E bem bonito também, né? Agora, ó... O sol tá refletindo mais e tá mostrando a verdadeira cor, a verdadeira beleza desse mar. Muito bonito mesmo. Interessante é que tem muitos hotéis pé na areia. De ponta a ponta a gente encontra o hotel. Pra lá tem uns hotéis mais sofisticados, né? Aqui também tem algumas barracas de alimentação. A gente não sabe os valores ainda de nada, porque a gente ainda não ficou com vontade de comer ou beber nada. Mas assim que a gente souber, a gente vai por aqui também. Mas resolvi mostrar esse lado aqui também, porque olha... Olha a beleza desse lugar. E a gente vê aqueles barquinhos tão tradicional aqui na Tailândia, né? Logo nós vamos andar neles também, né? Não é? Sim, com certeza. Com certeza. E eu, a fim de dar mais um mergulho, porque tá muito boa essa água e tá muito quente também. Cata Beach. Hora do almoço, turminha. E aí, bora almoçar? Bora almoçar. Olha só, a gente tá meio receoso aqui com as coisas, viu, turma? A gente tá indo devagarzinho, porque a gente não sabe muito bem como se virar aqui na asa em relação à comida. Porque a gente não gosta, a gente não gosta de pimenta. Então a gente tem que ser bem cauteloso quanto a isso. A gente sabe que a comida Thai é bem apimentada, né? Então, bom, eu tinha visto essa fotinha aqui no cardápio, um arroz, um ovinho. Bem parecido com o nosso. Você quer uma carninha de porco, né? O meu é um frango. O da Thai é frango. Tá, por enquanto a gente tá sendo um pouco cauteloso, algo parecido com o que a gente já come no Brasil, né? Vamos experimentar então. Um aos poucos. Pode dar a primeira garfada aqui pra eu mostrar já pra turma se você vai gostar ou não. E olha só, nós estamos num restaurante aqui que ele é praticamente em frente à praia. Katabit, que é a praia que nós estávamos. E... TANANANAN! A gente vai experimentar o... TANANANAN! TANANANAN! Hum! Muito bom. Essa comida aqui custou 80 bahts. E depois a gente vai colocar a conversão aqui pra vocês. Eu ainda não sei como que eu vou fazer essa relação de preços aqui no vídeo. Eu vou colocar o valor convertido pra facilitar. Mas uma curiosidade é que o suco foi mais caro que a comida. Gostou? Tô valendo. Tá bom, então a gente vai comer. Depois eu conto o que eu achei de verdade. Valeu! Eu gostei, viu turma? Terminamos, comemos tudo. Eu ainda estou com fome, pra variar, né? Só um pouquinho, né? Pra variar. Mas pelo preço, a qualidade da comida estava ótima, deliciosa. O suco estava bom. Você gostou dessa comida? Amei. A gente foi um pouco cauteloso, né? Estamos com receio. Mas é importante avisar pra vocês. Desvendar um pouco desse mistério que é a comida na Ásia, né? Muita gente tem medo, principalmente gente igual a gente que não gosta de pimenta, essas coisas, né? Então, conforme a nossa viagem aqui, a gente for se alimentando, a gente vai procurar mostrar pra vocês aquilo que a gente está comendo, pra mostrar que existem outras opções, além daquelas que vocês já sabem bem como é, né? Ou não sabem, mas imaginam. Mas é isso. Então agora a gente comeu, vamos ver se a gente volta pra praia agora um pouco, curtir mais um pouco. Sim, só o vento ali estralando. É. A gente ainda está com um pouco do jet lag, né? Que é aquele cansaço pós-viagem, mudança de fuso, está se adaptando ainda. Então eu, por exemplo, estou com sono, queria dormir, mas por agora a gente não vai conseguir dormir à noite, né? Melhor a gente cansar mais pra chegar depois e dormir à noite tranquilinho e se, né? Entrar nos trilhos aqui da Tailândia. Mas vamos pra praia mais então? Mais um pouco? Vamos conhecer uma praia nova, é 15 minutos andando. Está um sol de 30 graus lá fora. Pô, mas está bom, né? Olha quem gosta de sol aqui, ó. Contando o dinheiro. Já viu o dinheiro? Mostra o dinheiro pra eles. O dinheiro da Tailândia, ó. Moeda de 20. Essa aqui é a família real. Tem que ter muito respeito com a família real. Olha aqui a nota de 100, de 100, de 20. Depois a gente mostra outras. Mas enfim, a gente está aqui num restaurante que é de frente pra praia. Diazão lindo. E agora a gente vai conhecer um outro lugar. Uma outra praia que está há 15 minutos andando daqui. Vamos lá então? No caminho a gente se fala. Valeu. Turminha, a gente falou que ia lá na praia. Aí estava muito sol e a gente resolveu não ir. Resolvemos vir pro hotel pra ir na piscina. Chegamos aqui, viemos pro quarto, tomamos um banho pra tirar o sal. E bateu aquela canseira, turma, que a gente não foi pra piscina. A gente está aqui agora, tomamos um banho. Tomamos banho também. E ficamos deitados um pouco aqui, dando uma relaxada. Querendo dormir, né? Querendo dormir, mas a gente não quer dormir que é pra poder dormir à noite, né? Porque a gente está ainda naquele jet lag, no fuso. E a gente resolveu que a gente vai fazer uma massagem tailandesa. Não estou aqui fazendo nada mesmo? Vamos lá fazer nada. Não estou fazendo nada? Vamos fazer uma massagem pra relaxar. A gente merece, né? Um pouco cansada aí com a nossa viagem, né? Porque é realmente cansativo. Dois dias viajando, a gente não dormiu quase nada. E hoje andamos pra caramba na praia. Andamos pra caramba, foi muito legal. Então vamos dar uma relaxada agora com uma massagem. Vamos ver se a gente encontra. Vamos com a gente. Então, a gente não foi na praia, não fomos na piscina. Mas a gente vai sair pra fazer uma massagenzinha. Então, tá bom então, né, turma? Vocês estão afim? Vamos ver quanto que a gente paga, como é, o que que é. Valeu? Até já, então. Esse aqui é o visual da parte de trás do quarto. É bem na mata mesmo. Turma, é o seguinte. Tá difícil de arrumar uma casa de massagem. Tem um milhão de casas de massagem aqui. Quer dizer, não é difícil, é fácil. Porque tem muita. Uma do lado da outra. Mas é difícil achar uma aqui. Não pelo espaço de confiança, mas que a gente tem a certeza que é limpinha. Pois é. A gente tá preocupado aqui com essa cultura, sabe? Principalmente na... Então, tem que ter uma precaução, né? Um cuidado. A gente tá andando aqui pra ver aonde a gente vai se identificar aqui. Agora, tem um milhão, ó. A loja da Quik. Então, tá difícil, turma. A gente tá andando aqui... Até a hora que a gente encontrar algum que a gente fala, olha, vamos lá. E deu certo a massagem, turma. A gente tá fazendo aqui. Eu não posso falar muito, né? Pra não atrapalhar o trabalho dela. Mas olha, já fiz nos pés aqui. Sensacional. Vou fazer do corpo agora. Vou desligar aqui. Devei o conto o que eu achei de tudo isso. Pra liga. E aí, amor. O que você achou? Nossa, maravilhoso. Ai, que delícia. Dá pra voltar todo dia? Eu quero voltar todo dia aqui. Turma, impressionante. Foi a primeira vez que eu fiz Pai Massage. E olha, espetacular mesmo. Eu acho que ela disse, fez todos os nossos que tinha no meu corpo. Pico, desalinhou tudo. Né? Muito legal. Olha o espaço. Nikita Massage. Gostei. Voltaremos, né? Voltaremos, com certeza. Nossa. Olha aí, turma. Fizemos aqui no Nikita Massage. Tá de parabéns, né? Tá de parabéns. E ganhei uma rosinha ainda. Eu tô até... Eu nem sei o que dizer. Tô completamente relaxado. Se a gente tava com sono, a gente tá mais ainda agora. Se você for vir aqui pra Kata Beach. Ver a gente fazer uma Thai Massage. A gente indica a Nikita. Sim. Viu bem boa. Então tá bom, vamos pra próxima. Então, Thai Massage Checker. Minha primeira vez, hein? Gostei. Tô todo... Todo alinhado novamente. Tô andando até mais com postura. Ouuu, turminha. Então é isso, né, pessoal? Não tem mais muito que a gente mostrar porque o nosso dia rendeu hoje, hein? Fizemos bastante coisa. Fizemos bastante coisa. Primeiro dia nosso oficial aqui na Tailândia, conhecendo. Viermos pra praia. Curtimos muito essa praia linda. Almoçamos gostoso. Fomos fazer Thai Massage. Nossa, maravilhoso. Fala como é que a Thai tá. Tá até um pouco desnorteada, assim. A gente tá com muito sono. A gente tá voltando pro hotel agora pra descansar. E a gente gostaria de finalizar aqui nessa vibe gostosa esse vídeo. Esse primeiro vídeo na Tailândia. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até a próxima, né? Amanhã tem mais. Tem mais. Amanhã tem mais. E a gente vai se adaptando e melhorando cada vez mais. Principalmente porque é um formato novo pra gente. De vlog. De mostrar o passo a passo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Se inscreve aí no canal. Comente aí. Deixe comentário. O que você achou desse dia. Tamo junto, tá bom? Valeu. Tchau. Até a próxima.